Então galera, muita gente ainda pergunta sobre a Horda da Parada Vivermarch Essa Horda, ela só aparece quando você termina a missão só fazendo o meu trabalho Que ela fica habilitada no Lago Diamond lá para o final do jogo Essa Horda da Parada Vivermarch, para poder encontrá-la Você vai lá no menu de touch, vai em histórias, vai na guia ativos Seleciona a Horda da Parada Vivermarch Se você vai na história Matador de Hordas, vai estar lá a Horda Aí ela vai habilitar no mapa e você vai lá de dia na Parada Vivermarch De dia galera E o de dia do jogo dura entre 8 da manhã e 6 da tarde Chegou lá de dia, por acaso a Horda não está Salva rapidamente E manda carregar o save, a Horda vai estar lá Se por acaso a Horda não aparecer, você vai lá no menu de touch, nas histórias E vai em progresso, vai procurar a história Caçador de Saqueadores E vai ver se o trabalho lá, a missão só fazendo o meu trabalho, está lá Se estiver na guia progresso, quer dizer que você já fez Então a Horda tem que aparecer Se caso não estiver em progresso, quer dizer que a missão não foi concluída Então a Horda realmente não irá aparecer Então você vai lá e faz a missão Talvez não salvou Talvez passou batido Talvez você mandou carregar um save Na qual você ainda não havia salvado o meet Então, resumidamente galera É se ligar se a Horda da Parada Beaver March Está lá aparecendo na guia ativo ou progresso É ali que você vai conseguir saber Se você vai achar a Horda ou não Tá? Se ela estiver em ativo, respawn Se estiver em progresso, você já fez É outra Horda que está faltando aí E se você estiver em 98% E você já fez, já matou a Horda da Parada Beaver March A outra Horda que fica escondida Que eu conheço É a Horda da Mina White King Tem até um vídeo que eu fiz sobre isso Tá? Fora isso, tem outras Hordas Que vão aparecendo conforme você vai navegando no mapa Então tem que navegar pelo mapa Pra aparecer em todas as Hordas E também tem um blog Onde tem todas as Hordas Que existem São 40 ao total E você consegue comparar A sua guia progresso Com a lista de Hordas Que tem ali no blog Algumas tem o link já pro vídeo Outras não Tá? Mas pesquisando você acha fácil Obrigado aí quem assistiu até o final Obrigado pela moral E qualquer dúvida é só mandar Beleza galera? Um abraço pra todos